Apeca o somzinho, dá pra entrar? J.S. que arra pra nós aí Sem sonhar mais gostoso, tá Deusinho? Só pra dizer que eu não fiz nada hoje Bora, BF! Oi, vem, oi, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou, tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu tem pra também tá Então chega logo pra gente te amar E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, pra te enlouquecer Altas loucurinhas pra te dar prazer Oi, vem sentando, vem Oi, vem sentando, vem Oi, vem jogando, vem Oi, vem jogando, vem Na, 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 na Xe ande avião Ah, ah, ah Gordinho, só luzinho, vai Ai, ai, ai Bora, avião Vai, Gordinho, não Na, 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 na Ai, tá bom, avião Fugiu do cavaco O alago é estourado Olha que vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô no fim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Não só eu e você Altas loucurinhas Olha que hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas E o nidu, 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 nidê Oh, oh, oh Salame, migué Oh, oh, oh Sofete, colore Sonho encantado Onde está você Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Vai assim, vai Altas loucurinhas Só na pegada do avião Mala, gordinho Carnaval, vem aí Vai Bom dia do carro Mala, bagulho Mala, MF Oh, oh, oh Se tivesse ensaiado Tinha ficado uma bosta Mas ficou bom, viu? Tinha ficado uma bosta Tinha ficado uma bosta